Instigou a revolta dos integrantes desse programa, isso desencadeou um processo que resultou na destruição do próprio cenário. Olha telespectador, olha o que sobrou, o cenário do super pop ali atrás. Vou levar pra me cobrir. Tá vendo só? E o nosso cenário, olha, é apenas isso aqui, olha só, uma madeira, veja só, madeira de baixa qualidade. Como ouvido com nossa atitude kamikaze, o presidente da emissora Edson Bolinha Cury surpreendeu com uma promessa. Não, e pra começar, pra começar isso, já vamos fazer um novo cenário. Boa! Atenção, a Luciana Gimenez, veja outra careca, e o fez... E depois de tudo o que fizemos, ganhamos tudo novinho em folha. Novos cenários, novas vinhetas, novas trilhas. O único detalhe é que apesar de todo investimento, continuamos com a mesma e boa velha tosquice. Aquela que está no nosso DNA desde a primeira edição do Pânico na TV. Quem diria, que alegria, nós chegamos até aqui, das sandálias ao pedala, até a dança do Siri. São três anos de dureza, sem dinheiro nem proteção.